Olá, eu sou a Suzana e este é o canal Lendo com a Japa. Hoje nós vamos passear pela China medieval, tá? E o nosso passaporte é este livro aqui, A Imperatriz de Ferro, de Yang Chang. Essa autora, gente, ela juntou muitos documentos para poder compor para nós esta obra. Então, foram cartas, manuscritos, diários, biografias de alguns personagens que participam do livro, né? Ela traz aqui para nós o mapa da China, ela adora o livro com mapa, né? Então, tem um mapa para a gente ficar visualizando as cidades, por onde eles percorreram, né? Tem muitas fotos aqui para a gente também poder ter uma ideia, né? Conhecer pessoalmente os personagens que participam da vida dessa imperatriz, né? Que era uma concubina e chegou ao poder supremo que é a imperatriz. Então, como que uma concubina, né? Chega a esse patamar? É o seguinte, lá na China, o imperador, é claro, né? Ele casa com a sua imperatriz, a sua escolhida, e ele tem o harem. E esse harem é escolhido pelo imperador e pela família do próprio imperador, ok? Só que as moças que compõem o harem, elas são todas moças da aristocracia. Então, não basta ser bonita, inteligente, tem que ser da aristocracia, porque a família, né, dessa moça, dessa concubina, vai receber muitos benefícios, muitas honras, e os filhos, né, das concubinas, elas também são herdeiros, né, do imperador, ou seja, os herdeiros diretos do imperador não é somente os filhos da imperatriz, mas todos os filhos das concubinas e da imperatriz são herdeiros diretos do imperador, todos eles são príncipes. E o herdeiro do trono não é necessariamente o filho primogênito, mas aquele dentre todos os filhos que o imperador acha mais capacitado para assumir o trono. Então, a gente começa esse livro aqui com a Cixi, né, com concubina, ela tem um filho, e surge uma situação lá com a China, com a Inglaterra e a França, eles acabam fugindo para o norte, né, que é muito frio, o imperador fica doente e acaba morrendo. E ele morrendo, só tem um filho homem, que é justamente dessa concubina, Cixi, né, então, antes de morrer, ele deixa tudo organizado, para que seu filho pudesse, então, assumir o trono quando chegasse a maioridade. Ele deixou ali oito regentes para cuidar do garoto até ele chegar à maturidade. Mas o que acontece? A Cixi, né, junto com dois príncipes, irmãos do imperador Xianfeng, né, que era o imperador que morreu, com esses dois príncipes e mais alguns homens bem influentes da China, eles aplicaram um golpe, e conseguiram, então, tirar esses oito regentes do trono, e ela assumiu, então, a regência. E todas essas pessoas que colaboraram, né, para dar o golpe, viraram seus conselheiros e parceiros, para dar andamento ao trabalho que ela queria fazer com relação à China. E todos eles muito competentes e muito fiéis a ela, tá? Tanto é que até o final da vida, esses conselheiros estiveram junto dela. Então, assim que ela assumiu o poder, em 1861, a China era um país medieval, mas completamente medieval. As portas da China estavam fechadas há mais de cem anos. Por quê? As experiências anteriores que eles tiveram com estrangeiros, né, com os europeus, foram muito ruins, né, haja vista a questão do ópio, que foi uma catástrofe, né, para a China. Então, por conta dessas relações difíceis, eles fecharam as portas e ficaram mais de cem anos ali isolados. Então, em 1861, quando ela assume o poder, é uma China completamente medieval, e ela resolve, então, alavancar o progresso da China. Ela percebe que somente entrando em relação com os estrangeiros, a China vai conseguir se modernizar, porque por si mesma não ia conseguir, né? Então, ela começa já a se relacionar com o estrangeiro, começa já a alavancar, né, essa modernidade, nessa China completamente medieval. Um primeiro passo que ela tomou, justamente por conta da China estar estremecida, por conta daquela querela que teve com a Inglaterra e com a França, os russos, né, se aproveitando dessa fragilidade, resolveram reivindicar uma região enorme na China, ali na região noroeste, que é a Xinjiang, né, é um território, gente, muito grande, que faz divisa lá com a China. E aí, a China e a Rússia, né, e aí ela não quis entregar isso de jeito nenhum, os próprios conselheiros falaram, entrega isso para eles, porque nós não temos condições de sustentar uma guerra contra a Rússia, né, mas ela bateu o pé, mandou o exército para cima dos caras, barganharam, mandou embaixadores para a Rússia, e conseguiu, então, convencê-los a desistir, né, dessa reivindicação, porque realmente era um território muito grande, para vocês terem uma ideia, nesse território caberia a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália, caberia esses quatro países nesse território, então era muita coisa que os russos estavam reivindicando. Então, nesse primeiro período que ela esteve, né, no poder, ela já conseguiu resolver esse problema, já começou a modernização da China, com telégrafo, estrada de ferro, ela conseguiu debelar uma rebelião camponesa lá no sul da China, eles estavam há 15 anos em guerra, né, uma guerra civil mesmo, que era uma rebelião camponesa, eles ali lutando contra o próprio governo por conta da miséria, da pobreza, da fome, né, então eles estavam há 15 anos nessa luta, sem fim, e a SISH conseguiu, então, pôr fim a esse conflito da própria China, e nesses 15 anos, para vocês terem uma ideia, gente, morreram mais de 20 milhões de chineses, era uma guerra civil terrível, então, foi um grande prejuízo para a própria China, e ela conseguiu, então, dar fim a isso, então, até que o filho dela alcançasse a maioridade para poder assumir o trono, ela fez muitas coisas, aí, ele alcançando 17 anos, muito novo, de fato, mas ele já pôde assumir o trono, ela se aposentou e voltou para o harem, só que esse filho dela fez muita bobagem, mas muita besteira mesmo, a sorte é que esse cara era muito doente, e aí ele morreu, então, isso foi um benefício para a China, por ele ter falecido, porque senão ia ficar muito ruim, e ela, a SISH, teve uma grande sacada, então, o filho dela morrendo, ela imediatamente adotou um sobrinho, para pôr como lá herdeiro do trono, esse garotinho tinha só três anos, então, ela colocou ele como herdeiro do trono, ela como regente, e pôde, então, trabalhar ainda por mais um bom período de tempo, e esse período foi aquele período que ela melhorou bastante o exército, a marinha, apesar de todo mundo ser contra ela, mas ela melhorou e bastante o exército, porque eles estavam sempre em conflito, ou cuidando, porque tinha lá muitos países que estavam de olho na China, então, eles precisavam não guerrear os outros, mas se proteger, e ela conseguiu fazer isso, apesar da Inglaterra, França, Estados Unidos, a própria Alemanha, e a Rússia, todo mundo querendo entrar na China e aprontar a deles, e a outra também, que era uma pedra no sapato da China, era o Japão, que deu muita dor de cabeça, então, gente, todos esses aspectos políticos, essas intrigas de palácio, a cidade proibida, que lá com seus milhares milhares de eunucos, né, então, tem muito dessa China medieval aqui, sabe, os costumes deles, que a gente nunca viu, né, e você descobre aqui muito dessa cultura milenar, e a dificuldade, né, que eles tiveram nessa transformação, né, dessa China antiga, milenar, pra essa China moderna, vocês terem uma ideia, o telégrafo, né, que eles colocavam, o governo colocava os postes e os fios, e a população tirava tudo, e alegando, né, que os fios e os postes desarmonizavam a natureza, ficava muito feio, então, demorou um tempo pra que eles percebessem todo o benefício do telégrafo. Com relação à estrada de ferro, foi mais difícil ainda, porque, como é que nós vamos implantar na estrada de ferro, que vai enfeiar, né, o nosso ambiente, pior ainda, uma coisa que faz muito barulho, solta uma fumaça danada, e eles vão perturbar os mortos, porque os mortos da China eram enterrados, assim, em cemitérios privados, particulares, então, tinha milhares, né, milhares e milhões de cemitérios familiares, então, o medo, a dificuldade, era você colocar essa estrada de ferro, que ia atrapalhar o descanso nas almas, olha só a dificuldade que foi, então, aqui no livro está bem, né, especificado para nós como que aconteceu, as dificuldades, as tentativas, né, então, você acaba até dando risada da situação, né, que chega a ser cômico mesmo, esse medo deles, né, de estar aí perturbando o sossego das almas. Então, nesse segundo período, né, que o filho, então, morreu, ela estava com outro imperador, ela conseguiu ficar mais de dez anos no poder, até que esse sobrinho, então, alcançou a maioridade também, né, e pôde assumir, então, o trono, e ela retornou ao Harém, e a gente vê que lá tem um protocolo muito rígido, e ela ficava literalmente presa no Harém, ela não tinha contato exterior com nada, sabe, era muito difícil mesmo você burlar esse protocolo. Então, ela ficou no Harém, esse segundo imperador, ele assumiu o poder, então, só que ele não era muito inteligente, ele era muito indolente, e o braço direito dele era o seu antigo professor, que era um professor muito conservador, ele detestava a modernidade da China, detestava estar em relação com os estrangeiros, e como ele tinha muita influência sobre esse imperador, então, tudo aquilo que a Sisi começou a fazer, ficou parado, então, eles paralisaram com absolutamente tudo, e estava quase que voltando aos tempos anteriores. Em outro ponto, que também é muito agravante, tinha um tal de Kang Raposa Selvagem, olha o nome do miserável, Kang Raposa Selvagem, e esse cara era muito ambicioso, e ele estava se acercando desse imperador, porque ele queria ser um amigo íntimo, queria ser um conselheiro, também, junto com o imperador, e esse cara era muito pernicioso, era literalmente um bandido, o cara era realmente do mal, e, de alguma forma, a Sisi ficou sabendo, e nesse, num período lá que o imperador ficou bem aduentado, ela deu outro golpe, então, ela se acercou do imperador, mandou lá o edital dizendo que o imperador está doente, e eu vou assumir, então, a regência até que o imperador se restabeleça, e é claro que o imperador nunca se restabeleceu, porque, no fim das contas, ela manteve ele como prisioneiro, então, ele acabou sendo um imperador fantoche, e ela, então, assumiu de novo as rédeas do poder, e, de novo, começou a alavancar tudo aquilo que ela tinha começado a fazer, então, gente, imagine que ela criou milhares de escolas, universidades, mandou embaixadores para os outros países, para aprender o que tem nos outros países, e trazer para cá, a mesma coisa com alunos, ela mandou milhares milhares de alunos espalhados pelo mundo, para que eles estudassem lá, retornassem à China, e trouxessem, então, todo esse aprendizado para, né, a modernização da China, a ópera de Pequim, é trabalho dela, nossa, gente, ela fez muita coisa, não dá para a gente pontuar, né, em alguns minutos, tudo que ela fez, e se eu for falar tudo, eu vou ficar três dias falando sem beber água, vocês vão acabar me odiando por conta disso, então, gente, ela fala, aqui também fala bastante com relação aos eunucos, né, que é uma situação bem interessante de como que era, né, a logística dos eunucos lá dentro da cidade proibida, então, gente, aqui realmente é um mergulho, né, na China medieval, a gente vai conhecer um pouquinho, e a transformação numa China moderna, e a Cicha, ela ficou no poder, por pelo menos 50 anos, né, então, aqui tem mais ou menos 50 anos de história da China, tá, tá tudo muito bem pontuado, essa escritora aqui, apesar do livro ser bastante movimentado, é uma escritora bem fácil de compreender, é a linguagem bem acessível, muito gostoso de ler, tá, então, ela, né, já no fim do seu período, ela já estava bem aduentada, isso já em 1970, 78, né, foi quando ela morreu, e o imperador fantoche, também estava bem doente, só que ela estava com medo de morrer primeiro, e ele ficar, e retomar o poder, e alguém, né, fazer alguma coisa muito ruim, e botar outra coisa no lugar desse imperador, ou até mesmo tomar a coroa, então, o que que ela fez? Ela envenenou, né, esse imperador, dizem que foi ela que envenenou, né, envenenou para que ele morresse primeiro do que ela, e aí, ela colocou um sobrinho neto, né, como o imperador, e o pai desse garoto como regente do próprio filho, e deixou tudo organizado para uma transformação, né, desse império numa monarquia constitucional, ela viu que não tinha nenhum herdeiro, né, nenhuma pessoa para dar continuidade ao Império King, então, Kim, né, aí, então, ela resolveu fazer, né, criar essa monarquia constitucional para que, pelo menos, os mongols, os mongóis, aliás, os manchus, né, permanecessem, então, no poder, ok? E aí, depois que ela morreu, até existe um filme, né, o último imperador da China, que é esse garotinho que ela colocou no poder, e ele foi no poder, é claro que o regente, né, não teve força moral para continuar no poder, aí eles acabaram, né, algumas forças contrárias, acabaram, né, com o Império, aliás, o Chiang Kai-shek foi um dos que conseguiram, né, ou articularam para que acabasse com o Império e se instituísse a República na China, né, então, em sequência, depois que cai o imperador, vem lá o Chiang Kai-shek com o nacionalismo, vem o Mao Tse-Tung lá com o seu comunismo, daí já é uma outra história, né, então, gente, a minha dica de hoje é esta obra aqui, tá, a Imperatriz de Ferro, de Yang Chang, é um livro da Companhia das Letras, e o meu livro foi editado em 2014, tá, então, é uma viagem, realmente, um mergulho, né, para você conhecer de fato a China, tá, uma pessoa que, deixa eu só falar, completa, que eu esqueci dele, é um tal de Robert Hart, que é um irlandês, esse cara, ele cuidou da alfândega desde quando assiste e assumiu o poder, porque a alfândega era uma coisa importantíssima, né, na China, e todo esse tempo ele esteve trabalhando na alfândega e foi praticamente um braço direito, ele contribuiu demais com assiste, tá, e infelizmente a China não reconhece tudo o que ele fez de benefício para a China, talvez com preconceito, né, por ele ser um estrangeiro, um irlandês, não sei, mas este livro aqui, vai fazer just, então essa, gente, é a nossa dica de hoje, boa leitura e até a próxima.